E no final de semana, a Santa Casa de Votoporanga recebeu a visita do deputado federal Luiz Flávio Gomes. O parlamentar acompanhou um pouco da rotina do hospital, que é referência para 53 municípios da nossa região. O deputado federal e jurista Luiz Flávio Gomes, do partido PSB, da cidade de Sud Menúce, recebeu um convite do vereador Vartão para vir a Votoporanga. Na oportunidade, junto com algumas autoridades, como presidente da OAB, visitou a Santa Casa. Sou deputado federal em Brasília pela primeira vez. Estou aqui visitando a Santa Casa de Votoporanga por ser uma referência na área de saúde em toda a nossa região. São mais de 500 municípios que são atendidos. Isso daqui, então, é um exemplo de uma entidade filantrópica que pode estimular que outros façam a mesma coisa. A Santa Casa precisa sempre de ajuda. Todo mundo sabe que deputado tem a parte de emendas. E as minhas emendas serão destinadas fundamentalmente para as Santas Casas.